Olha, eu me chamo Nicole, eu cheguei aqui por volta das 11h55, passamos na triagem por volta de meio dia. A minha filha Isabela foi atendida por volta de uma hora, só que eu tive que vir com ela, que eu não tive com quem deixar, que nós dois estamos com sintomas de gripe tem uns 10 dias, né? Aí eu tô aguardando atendimento, aí eu falei com o moço o que que tava acontecendo pra mim poder levar ela em casa pra voltar aqui de novo. Ele falou que tem gente aqui desde 8h da manhã e que não tem o que fazer, né? Porque eu tenho que esperar, né? Mas eu tô com criança pequena, já tá agitada e é difícil, né? A situação. Eu tô gripada já tem uns 10 dias, né? Comecei com uns 3 dias com febre e agora a gripe evoluiu pra tosse, secreção mais acentuada, né? Então eu vim procurar o atendimento pra ver se passa um antibiótico pra melhorar de uma vez, né? Que a Isabel tá com sinusite já, passa um antibiótico pra ela, mas aí eu preciso pra mim também, né?